E aí, senhores, boa noite! Eu quero começar esse vídeo com um recado muito importante. Essa crise do coronavírus tá séria. E uma das melhores maneiras de fazer a sua parte pra ajudar na prevenção é saindo o mínimo possível de casa. Esse período de quarentena, o auto isolamento, não é férias. Porque como ainda não saiu a vacina, os remédios estão em testes, a melhor maneira de prevenção aí que os governos encontraram é com as pessoas ficando em casa. Assim você diminui ao máximo os números de contaminação. Mas como você não ficar entediado em casa? Meu, aproveita essa época pra desenvolver um hobby que enriquece a sua vida. E no vídeo de hoje eu vou recomendar 6 hobbies diferentes que você pode aprender e praticar na sua casa. Eles vão te ajudar a se manter motivado aí nos dias de quarentena e além disso ainda vão trazer benefícios pra sua vida no período pós-coronavírus. Pode acreditar! Em primeiro lugar, que tal você desenvolver o hábito de ler livros? Esses dias eu tava comentando lá no Instagram a Amazon disponibilizou vários títulos gratuitos. Você só tem que se cadastrar lá, baixar o aplicativo do Kindle que tem pra celular iOS ou Android e começar a ler. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link, tá? Pros livros gratuitos da Amazon. E eu recomendo ler tanto livros de desenvolvimento pessoal quanto também ficções. Esses dias saiu um estudo dizendo que é muito bom ler livros pra desenvolver a inteligência emocional. Isso porque você lê histórias de personagens com os quais você cria uma conexão. Você praticamente entra na cabeça deles e começa a viver, digamos assim, uma realidade que é diferente da sua. E tem número 2, pôquer online. Pô, Pedrão, mas no pôquer dá pra perder dinheiro. Não precisa, meu. Se você pegar sites que nem o PokerStars, PartyPoker, eles têm também pôquer com dinheiro fictício. E o pôquer, apesar do preconceito que algumas pessoas têm, ele ajuda a desenvolver ali um pensamento estratégico. Cálculo de riscos, decisões sob pressão. Não precisa ter dinheiro envolvido. Inclusive é uma maneira legal de confraternizar com seus amigos nesses dias de quarentena. Vocês todos se cadastram na mesma plataforma, criam um joguinho e fazem uma disputa ali pela internet mesmo. Hobby número 3, já que eu falei de pôquer, também vou recomendar aprender a jogar xadrez. Tem uma plataforma muito legal que eu adoro, que é o chess.com. Dá pra jogar aqui no computador ou dá pra jogar no celular. E tem centenas de milhares, talvez milhões até, de jogadores no mundo. Aprender a jogar xadrez traz vários benefícios pra nossa potência mental. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo uma matéria que eu fiz sobre isso. Mas você desenvolve a memória, desenvolve a capacidade analítica e um monte de outra coisa. Inclusive dá também pra jogar com seus amigos. Os dois baixam ali o chess.com, se cadastram e fazem uma partida. Hobby número 4, escrever. Que tal aproveitar esses dias aí em casa pra criar um blog? Meu, é muito fácil. Você entrará no wordpress.com e em 10 minutos bota um blog no ar. O assunto, escolhe alguma coisa que você gostar muito, seja lá o que for. Séries, esporte, literatura, não sei, geopolítica, história. É sério, qualquer coisa que te interessa. Quando você pega o hábito de escrever, desenvolve muito as capacidades de comunicação. Tanto a verbal quanto a escrita. Você vai expandir o seu vocabulário, vai saber se expressar melhor, vai desenvolver as ideias de uma maneira mais coerente. E vai ter que pesquisar e estudar os assuntos sobre os quais vai escrever. Isso é uma maneira também de você se aprofundar nele e criar uma rotina de estudos. Hobby número 5, gastronomia. Olha que beleza, você tá preso aí em casa, né? E vai ter que comer alguma coisa. Que tal você pegar então o YouTube? Existem vários canais, uma receita gostosa, pega lá e faz. Meu, quem mora com você vai ficar muito feliz, tenho certeza. E cozinha pode sim ser uma experiência gostosa. Eu tenho me arriscado na cozinha nesses últimos dias, viu senhores? E vou falar que tenho ficado satisfeito com o resultado. Eu não sei cozinhar nada, tá? Eu vejo o que eu tô na dispensa, procuro uma receita no YouTube e mando bala. Vou copiando o que os caras falam. E por incrível que pareça, tá dando certo. Hobby número 6, aprender a tocar violão. Tem vários aplicativos e canais no YouTube que ensinam isso. Pedrão, mas eu não tenho violão. Antes de fazer esse vídeo, eu dei uma olhadinha no Mercado Livre pra ver a partir de quanto que custava um. E eu vi que tem vários modelos básicos ali por 200, 200 e poucos reais. Se você dividir em 5 vezes, isso dá 40 por mês. É um pouco mais que a assinatura do Netflix. Então você pega e comenta o violão. Quando ele chegar, você limpa direitinho, né? Porque hoje em dia tudo que a gente traz de fora pra casa pra dentro, tá precisando limpar muito bem por causa do coronavírus. E fica praticando o dia inteiro. O que não falta é canal no YouTube e aplicativo que dá dica, dá lições pra você tocar. É isso aí, falei dos 6 hobbies. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer vídeos específicos sobre cada um. Beleza? É só deixar aí nos comentários e posso fazer uma pequena série aí sobre esses 6 que eu comentei e talvez até outros. Aliás, se alguém tiver sugestões de hobbies que eu não comentei nesse vídeo, que dá pra aprender e praticar em casa nesse período de quarentena, compartilha aí com os outros inscritos porque toda ideia nova é muito bem-vinda. Obrigado, senhores. Se cuidem porque essa história do coronavírus tá muito séria mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo.